E aí amigo pintor, beleza? Resolvi gravar esse vídeo aqui para falar um pouco sobre o mascaramento líquido de mistura de cola 2x1, 2 tubos de cola branca por 1 de detergente. Por que eu resolvi gravar esse vídeo aqui? Ontem lá no grupo pintor, nós tivemos uma postagem sobre o tipo de técnica de mascaramento. Nós tivemos acesso a essa técnica, que depois eu vim a descobrir que ela é bem antiga, através do Daniel Magno, pintor do mês lá do Mato Grosso. Ele fez alguns trabalhos lá e esse vídeo que ele fez repercutiu bastante na época, ano passado, lá no grupo pintor. E ontem o Felipe de Otayuti, que trabalha na Basf, que é um cara que eu tive a oportunidade de conhecer através de visita na fábrica da Souvenir, e como ele está todo sábado no programa da Cista Guimarães na Globo, e ontem foi um dia de aprendizado e ele fez um vídeo lá usando essa técnica. São 2 tubos de cola por 1 de detergente neutro. Mistura bem, você mistura bem e aplica com pincel, 2 de mão. Aí ele forma aquela película, um filme, aí você pode pistolar, esprear, pintar, e aí depois de seco você corta com estilete e retira. Quer dizer, você perde muito tempo usando papel, fita crepe, jornal, enfim. Então, como ontem lá no grupo pintor do Facebook, quem não conhece o grupo aí, já digita no teu Facebook aí, grupo pintor, tudo maiúsculo, que você vai ter acesso ao grupo, só dá pintor lá. Aliás, tem consumidor final, tem fabricante, mas a grande maioria é pintor. Então, eu vou colocar esse vídeo do Felipe na Rede Globo, fazendo a técnica do mascaramento, mas ele está apresentando o esmalte base água, entre várias formas de se usar em madeira e em alumínio, e uma delas ele aproveita para fazer esse mascaramento. Eu quero agradecer aí o pessoal do grupo pintor, estamos chegando a quase 50 mil seguidores, e vamos lá, roda o vídeo. As pessoas reparam quando chegam na sua casa, qual que é? Gente, a porta, claro! Agora, vamos combinar, que a porta tem que estar assim, bem bonitinha, bem pintadinha, né? E quem sabe, tudo de pintura, está aqui para dar uma aula para a gente, é ele, Felipe de Otayuti, tudo bem, Felipe? Tudo bem, você, Cissa? Tudo bem, você? O que você andou a pronta? Essa porta que está linda aqui. Bonita, né? Você que fez, que eu vi você desde de manhã cedo aqui. Ralando aqui para pintar ela. Pois é, como é que se ela ficou desse jeito, tão linda assim, branquinha? Me conta. Deu um trabalhinho, mas foi relativamente fácil a gente fazer. Ela estava novinha. Madeira novinha. Madeira nova. Tá. Nós lixamos ela, né? Primeira coisa... A gente está vendo as imagens lá, você fazendo. Conta para a gente. Isso, exatamente. Ela estava novinha, eu desmontei, né? Eu desmontei ali a fechadura, tudo tirei. Lixei, né? Eu lixei com lixa para madeira número 150. Sempre no sentido dos veios, é importante mencionar isso, para entregar um melhor acabamento na pintura depois. Eu limpei com um pano úmido para tirar o pó da pintura, né? Quer dizer, do lixamento. Foi bem limpo. E agora eu estou aplicando a primeira demão do primer, né? É um primer para selar e uniformizar a absorção da tinta. É importante para que não haja consumo de tinta excessivo e para melhorar a aderência do produto também. Tá? E eu estou aplicando sempre também interessante no sentido dos veios. Tá? Sempre no sentido dos veios. Agora eu já venho com a primeira demão do esmalte à base d'água. Estou aplicando a primeira demão também no sentido dos veios na madeira. Essa tinta, ela seca muito rápido ao toque, 30 minutos, ela já está seca. Com o pincel eu venho fazendo os cantinhos, tá vendo? Os detalhes, para dar um melhor acabamento e um melhor enchimento. Você está me dizendo que ela seca rápido, assim, você começou isso agora de manhã. Quanto tempo? Ela já está seca. Quanto tempo, mais ou menos? Nós terminamos ela agora cedinho. Tem umas 4 horas que a gente acabou. E você pinta em 4 horas depois, está sequinha? Está tão seca que eu posso já abrir. E não grudou? Não grudou. Pode fechar. Espera aí. Não deu aquela emperradinha? Não. Tenta de novo, mais uma vez. Fazer assim? Não grudou. Vou desmontar o cenário. Mas ela não grudou mesmo. Agora, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela está linda. Aliás, esse branco está incrível. Esse é o branco mais branco, Cissa. Não é aquele branco camaleão que a gente vê por aí. Como é que é branco camaleão? Tem umas tintas brancas que quando você aplica, fica linda a branca. Daqui a 6 meses, ela está amarelinha. Fica meio amarela mesmo. Por isso, Felipe. Exatamente. Essa não. Essa fica branca durante a ano. Exatamente. Por isso que é camaleão. É branca, mas não é branca. Exatamente. Essa é a branca mais branca. Essa é a branca mais branca e não muda de cor. Tá. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Espera aí. Por exemplo, a porta da minha casa, eu amo. É uma porta que está trabalhada. Eu não quero trocar ela por uma novinha. Eu tenho a minha porta com a madeira antiga dela. Se eu usar a minha tinta, vai ficar que nem essa daqui? Igualzinha. Com essa técnica? Igualzinha. Ela pode estar pintada ou envernizada. Tanto faz. Desde que a tinta ou o verniz esteja em bom estado, você apenas faz um lixamento com uma lixa um pouco mais fina, 180, por exemplo. Tira o pó, como eu mostrei lá no vídeo. E já pode aplicar a tinta direto sobre ela. Não precisa de primer. Não precisa de fundo. Nada, nada. A dureza quando o primer, parece aquele negócio de maquiagem que a gente usa primer, né? É o primer, é o fundo. Só basta tirar o brilho. Tirou o brilho da tinta antiga, você já cria a aderência para a tinta nova. Tá. E aí é só aplicar tranquilamente e ela vai ficar linda em duas de mãos. Agora, abre a porta e a janela. E a janela. E vem ver o sol nascer. Vem cá. Como é que a janela também está linda? Linda. Também foi feito no mesmo processo. Também estava nova. Eu usei os mesmos processos de lixamento, de limpeza, para poder aplicar nela. Agora, e vidrinho? Como é que ela funciona? Porque eu já pintei uma vez uma janela para nunca mais, gente. Para nunca mais não, que eu gosto até. Mas dá um trabalho. Dá um trabalho. Fica tudo escorrendo. É, porque para você colocar a fita crepe aqui dentro é muito trabalhoso. Ela não cola direito no vidro e tudo mais. Para isso existe uma dica, existe uma técnica, que é uma mistura de cola branca e detergente. Como assim? É, eu misturo duas partes. É isso que está aqui? É isso que está aqui, olha. Eu misturo duas partes de cola branca para uma parte de detergente. Eu misturo bem. O detergente, o que ele faz? Ele não deixa a cola grudar no vidro. E a cola, ela impermeabiliza. E eu aplico no vidro. Que é isso? Essa mistura aqui? Essa mistura que já está pronta aqui. Tá, tá legal. Você aplica no vidro. Vou mostrar para você um pedacinho, ó. Eu aplico no vidro essa mistura, ó. Tá. Como se fosse uma tinta, tá vendo? Isso você faz antes de pintar. Antes de pintar. Tá. Antes de pintar. Antes de qualquer coisa. Depois de preparar, na verdade. Depois de lixar, depois de limpar. Detergente de cozinha com cola branca. Com cola branca. Nada mais. Olha lá. Tá vendo como ela fica? Ela vai fechando. Ela vai vedando o vidro e os cantinhos ficam protegidos. Olha. Tá vendo, ó. Tô vendo. Aí você aplica uma demão dessa cola, né? No vidro todo. Deixa ela secar. Aplica mais uma demão, para ela ter uma camada um pouco mais grossa. Faz o seu trabalho. Pinta. Pinta tudo que você precisar pintar. E aí você vai tirar. Depois dela pronta, essa cola aqui, a gente tem desse lado aqui, ela tá seca já. Essa aqui já tá seca. Ela não tá melada de tinta, mas normalmente ela fica toda suja de tinta em cima. Porque você pintou e borrou a cola. Claro, claro, claro. Aí você vem com o estilete aqui no meio, aqui, ó. Ih! Ó, ó. É uma película. É uma película. Puxa pra você ver. Deixa eu puxar. Puxa. Olha lá. Gente, muito legal. Olha que legal. Olha só. Viu? E seu vidro tá todo limpinho. E seu vidro fica limpinho, olha. Adorei essa dica. Fica limpinho. Muito legal, Felipe. Muito legal. Depois é só passar um pano e limpar ele. Você vê, ele não fica manchado. Ela fica que nem aquele plástico filme que você tem em casa pra alimento, né? Tá vendo? Olha como ela fica, ó. Essa dica é legal, hein, gente. Tá vendo? Detergente com cola branca. Agora, eu tô vendo a porta, a janela linda. Agora, quero saber uma coisa. Essa tinta você pode aplicar em qualquer móvel. Por exemplo, eu tenho uma mesinha. Eu tô vendo aqui, por exemplo, esse criado mudo. Lindo de morrer. Que aliás, essa coisa, essa tinta, eu amo, amo. Papoula. É. Como é que é o nome que você fala? Papoula. Papoula. Minha casa toda papoula, eu não sabia. É. Minha casa é a tua móvel. Agora, então, essa tinta serve também para móveis de madeira que você tem em casa? Nós vivemos madeira, mas ela serve pra alumínio, ela serve pra galvanizado, ela serve pra metal, ela serve pra plásticos de PVC, que são plásticos de calha. Ela é praticamente em multissuperfície. Ela serve pra alumínio, tipo assim, se eu quiser pintar o basculante. Olha a mesinha como é que era antes. Aí, gente, vocês estão vendo. Olha como é que ela ficou. Não, muito linda, papoula. Olha lá, o antes e o depois. Olha a mudada que deu, né? Ficou linda, né? Olha que charme. Linda, linda, linda. Agora, você tá falando de alumínio aí. Eu quero pintar o basculante do meu banheiro, da minha cozinha. Essa tinta vai pegar a Filipe de Otayute. Você não minta pra mim. Fala. Diretamente. Não precisa de primer, não precisa de fundo, nada. O que a gente recomenda fazer é o seguinte. O primeiro passo é com uma palha de aço como essa, que nem a gente tem na cozinha de casa. A gente faz um leve, uma leve abrasão. Uma lixada. É, um escovamento aqui desse alumínio pra melhorar a aderência da tinta, tá? O próximo passo é dar uma lavada com uma bucha e detergente, com sabão, né? E água em toda a peça pra tirar gordura, graxa, essas coisas. Depois, a gente, com um pano, a gente vai secar essa estrutura de alumínio. Tá. O último passo é com uma fita crepe, você vai empapelar, você vai fitar tudo em volta aqui do vidro. Olha, eu tô ficando esperta. Aqui não dá pra gente botar a nossa mistura maravilhosa, porque tem aquela borrachinha do basculante. É isso? Exatamente. A cola pode colar na borracha. Então você faz aquela fita mesmo. Exatamente, com a fita. E aí depois é só começar a pintar, olha. Com uma trincha, um pincel de uma polegada, uma polegada e meia, você começa o trabalho de pintura. Felipe, essa tinta... Ah, agora eu tô vendo ali, pegou mesmo. Pegou, essa aqui já está pintada. Essa já está pintadinha. Essa já está pronta, exatamente, ó. Gente, agora vem cá. Ah, deixa eu ver essas cadeirinhas aqui. Pera aí, gente, mostra essas cadeirinhas, que também são cadeiras de alumínio, né, Felipe? Cadeiras de alumínio. O processo é o mesmo, Cissa. É com a palha de aço, pra dar uma leve escovada, uma leve fosqueada no alumínio. Depois você tira com um detergente também, uma lava com detergente. Muito bom, sim. E aplica direto o esmalte base d'água. As tintas que nós estamos utilizando aqui, elas são acetinadas, não são tintas brilhantes. Como eu falei, esse produto seca ao toque em 30 minutos. Você já pode manusear ele em 30 minutos. E uma cadeirinha como essa pode ficar do lado de fora. Pode ser pra externa também da casa, como janela. Exatamente. Esse produto é pra exteriores e interiores. E ele tem uma aderência muito grande em qualquer uma dessas superfícies que eu te passei. Gente, é muito bonitinho. Vocês viram como é que era antes e depois? E tudo isso aqui. Adorei, adorei, adorei. Gente, eu vou falar uma coisa. Olha só. Com o esmalte seca rápido da Souvenir, o branco fica ainda mais branco em portas e janelas, como a gente viu, né? E é ideal pra reformar móveis, objetos de madeira, metal, alumínio. Vocês viram aqui, né? E a secagem, isso aqui é maravilhoso, é muito rápida, economizando o seu tempo, que é precioso, né? E também pode ser usado, gente, em ambientes internos e externos, como a gente mostrou aqui. E o melhor, gente, eu não acreditava, mas é porque eu tô aqui. É sem cheiro. É. A Souvenir te dá todas as dicas e te oferece o que há de melhor. Tinta não é tudo igual, não, gente, mas não é mesmo. Você quer mudar? Só se for com o Souvenir. Porque se faz diferença pra você, a Souvenir faz. Ai, obrigada, Filipinho. Adorei. Fício, obrigado, até a próxima. Essa cadeirinha eu vou levar pra mim. É sua. Adorei, obrigada. Imagina.